Música Palco Aberto é um evento mensal produzido pela Coordenação de Cultura da UESB desde 2003, onde a comunidade acadêmica e geral possa não apenas ter acesso à produção artística local, como também apresentar suas produções. O palco conta com a participação ativa de alunos, funcionários e professores de diversos cursos e setores da UESB, contemplando múltiplas linguagens artístico-culturais, como a música, a dança, a literatura, a fotografia e o teatro. E aqui no Mundo Universitário, você vai conhecer um pouco mais desse projeto na matéria a seguir. Desde 2003, o Palco Aberto surgiu como conceito e metodologia de trabalho. Música, teatro, literatura, tudo reunido em um só lugar e, é claro, aberto ao público. A Coordenação de Cultura tem essa abertura de compor com os fluxos e com as demandas da Universidade, de outros setores, de outras iniciativas. O Palco Aberto, além de ser um evento cultural, é também uma política de participação cultural e uma metodologia de abrir para a formação de público ativo, ou seja, esse público que ele sai da condição de espectador, de contemplação e também pode se expressar através de qualquer linguagem. Tem muitos talentos ocultos na Universidade que ficam ocultos justamente por essa cultura também academicista, muitas vezes. Este ano, o evento volta com a primeira edição, em parceria com o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UESB, com a ideia de Sarau. A ideia do Sarau é uma ideia que extrapola essa burocracia da Universidade, essa formalidade do departamento. Na verdade, o projeto pressupõe uma concepção de gestão que é aberta, sobretudo para a cultura. Nós começamos com esse projeto no ano passado, nós fizemos cinco edições no ano passado e esse ano é a primeira edição que a gente está fazendo em parceria com o Departamento de Filosofia da UESBCH e também o CEA de Comunicação. E se tem cultura, tem talento. Eu acho que é maravilhoso para a vitória da Conquista, que é um celeiro de artistas, né? Então é um evento que vai valorizar esses artistas, essas pessoas. É um privilégio estar aqui participando, cantando, tocando daqui a pouco e também ouvindo pessoas de valor, de extrema importância. Tem iniciativa. Na UESB, já temos, estou aqui observando, dentro dos sanitários da instituição. Tem novidade. Eu faço parte de um laboratório que experimenta performance e eu vim experimentando um pouco esse movimento Pink Block, não é? Nesse clima de Copa e de tanta guerra de interesses e conflitos políticos. Então, assim, eu venho marcar esse lugar aqui, esse grito social que vem tanto da luta contra a homofobia, a luta contra a má distribuição de renda, mas é um movimento a favor da alegria e contra essa sociedade machista, né? O projeto segue com o gostinho de Quero Mais e faz a soma artista mais público se transformar em uma coisa só. Para você que se interessa em aprender um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, confira agora o quadro Sinais do Mundo. Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês e hoje nós vamos aprender alguns sinais de alguns estados do Brasil. Então, o primeiro estado que a gente vai aprender hoje vai ser o sinal de São Paulo. Então, o sinal de São Paulo, a configuração de mão em pé, a mão direita, São Paulo. Tocando o lado direito da cabeça. Então, São Paulo. E o sinal de Rio de Janeiro, como seria? Então, essa configuração de mãos, tocando o ombro esquerdo, fazendo o movimento para baixo. Rio de Janeiro. Existe o sinal de Rio de Janeiro com essa configuração aqui, que pode ser feita assim também. Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro. Tá certo? E o sinal de Bahia, a nossa Bahia, o nosso estado. Então, o sinal de Bahia, a configuração de mãos é dessa forma. Bahia. Bahia. Esse movimento no centro do peito. Bahia. Então, recapitulando, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro, e Bahia. Bahia. E se nós quiséssemos dizer que vamos viajar para o Rio de Janeiro amanhã? Então, o sinal de viajar é esse aqui. Viajar. Viajar. Então, usando os sinais, fazendo uma prática, eu poderia dizer para vocês que eu vou viajar para o Rio de Janeiro amanhã. Então, como seria essa frase? Eu vou viajar ao Rio de Janeiro. E o sinal de amanhã é assim. Amanhã. Vamos recapitular a frase, então? Eu vou viajar para o Rio de Janeiro amanhã. Eu vou viajar para o Rio de Janeiro amanhã. Por hoje é só. Semana que vem a gente se vê mais uma vez. E eu espero encontrar vocês em mais um programa Sinal de Mundo. Um beijo e a gente se vê até lá. Não sai daí, o Mundo Universitário volta já já. Eu vou viajar para o Rio de Janeiro amanhã. E aí Então, vamos lá.